Fala, rapaziada do YouTube! Já pensou em transformar a tua paixão por jogar, mano, em uma profissão, velho? Vocês sabem do que eu tô falando porque eu já trouxe eles várias vezes aqui, que é o nosso curso da EBAC, mano. Se liga. A EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ela oferece cursos focados pra área de games, como Desenvolvedor Unreal, Unity e Game Artist. Então, caso você queira aprender com profissionais que trabalham na área, a EBAC é o lugar certo pra você, mano. Vocês sabem que o mercado dos games tá crescendo cada vez mais. Então, com os cursos da EBAC, você pode aprender a criar mundos nos jogos Que podem atrair milhões de pessoas e a melhor parte, mano, muitos dos cursos que a EBAC oferece tem garantia de emprego. Eles garantem que você saia pronto pro mercado com portfólio e tudo mais. As aulas são online, tem tutores pra te acompanhar, Eles corrigem suas atividades, tiram dúvidas e eles mesmos te ajudam a montar um portfólio de verdade. E tudo isso com uma plataforma fácil de usar, onde tu consegue entender tudo o que você quiser. Então, caso você queira começar, clica no link que vai estar na descrição ou aponta o celular pro QR Code que tá na tela aqui, em algum lugar. E se você usar o meu cupom, que é CUPOMFORSAKING, tá? Igual vai estar na descrição, você garante 200 reais de desconto no curso que você escolher. Então, vai logo que é por tempo limitado, tá? Bora transformar essa vida aí, mano, que a EBAC é a melhor que tem. Então, fica ligado que, eventualmente, eu vou trazer mais dicas aqui pro canal. E tamo junto, valeu, EBAC também. Até a próxima. Pode ser que essa análise seja uma merda, tá? Pode ser que seja podre essa partilha aqui, mas, 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 porém, mas, pode ser, vamos ver qual é. Mano, eu vou de safadezas. Sabe o que que é safadezas? Hum, o que que é safadezas? Não, não, eu tô de boa, mas é porque, tipo assim, quando eu começo nessa maré de jogar mal, eu fico meio, tipo, pô, pai, é viado. Porque, como é que eu fico assim, ah, tô jogando mal? É que eu fico culpado, mano. Porque, tipo assim, eu tô fazendo o time DC, tá ligado? Irmão, o duo dele já tá churrascado. Vou deixar fazer uns piques mais riscos. Ouviu o passo, bangou. Joga no fio, joga no fio. Conta, eu botou pra montar. Mano, olha isso aqui, velho. Tá ligado que quando alguém cai no fio do Cypher, o fio fica visível, né? Consegue ver onde é que ele tá pra quebrar, né, mano? Olha o minimapa aqui, ó. Se o fio tá vermelho, quer dizer que alguém caiu. No caso, aqui foi o Inguinho. Tem quatro caras vivos. Olha o tempo que o fio vai ficar, vai durar aqui, mano. Ó, vai cair agora. Caiu, ó, ó. Vai tá na hora de agora, ó. Tá no fio ainda. Tá no fio até agora, mano. E ninguém quebrou o fio, mano. O Inguinho caiu, mostrou o fio e tá aqui ainda, mano. Vai smocar o óbvio que vai smocar o cara, né, mano? Ninguém smoca a bomba no celo. Beleza, vambora. Brabo, Arthur. Bora de reclamar, puto. Ó, isso aqui é um absurdo também, mano. Ele tava B, vazou, veio pra A. Nice. Aqui ele tem visão do que tá rolando no bombe. A Reis tá marcando o meio e ninguém foi no banheiro, porque a Clovo tá parada na base. Então o que que pode rolar aqui? Você olhando isso daqui, tu pensa, o cara pota uma bomba no banheiro. Aí o nosso amigo Breach, o que que ele faz? Ele anda reto, com a faca na mão, e tá vindo reto. Tem o long. Tem o long. Smoke aí, Ruka. Tem uma olhada mal e é mal, já vazou. Vambora. Vou marcar a volta, mas... Mano, ele pode muito morrer do banheiro aqui, velho. Segurou o stun, toma. Já a gente tomou o varado. Prontão. Arruga, arruca, arruca. Ai. Smoke. Eu só tô lendo. Deus, eu tô livre! Eu tenho um ult, tá? Ó, outra coisa que é importante. Quem joga de Breach? Quem joga de Breach aí, mano? Sempre que tu for stunar, o teu stun tem que ser sempre pelo minimapa, mano. Pra tu ver qual é. Aqui ele, se pá, ele vai tentar... Quase stunou o amigo dele. Esperou o cara sair, toma. Stunou e... Dá ali. Peguei os dois do Bomb e os dois Volk agora. Mesma coisa, tipo, o Breach é muito minimapa. Não só o Sturma, tipo, ó, o socão. Pra tu ver onde é que tá indo o socão, tá ligado? Qual é? Breach é full minimapa, mano. Ó, viu o cara no minimapa, atacou o socão. Segurou mais um pouco, mano. Tem diferença, assim. Beleza, Reinaldo saiu do zero. E outra coisa, velho. Já que eles estão jogando duo, tá? Se você quer pegar Breach pra jogar duo com teu amigão ali... Vocês têm que fazer play junto, mano. Pô, o Breach é o melhor boneco pra tu fazer play no primeiro tempo do jogo, velho. Tu não fica parado, pá, esperando. Mano, joga pra dominar, sei lá, velho. Dominar o Hulk aqui. Ah, cola o Hulk aqui. Eles tunam, os caras abrem. Dá ali, velho. Olha a Clover aqui, mano. O cara tá toda hora jogando da base pra smocar. Eles poderiam tentar dominar um banheiro com o smoke dele, tá ligado? Alguma coisa. Ficar no meio aqui pra poder smocar o One Way rápido, pegando info também. Tipo, a Clover ficando na base pra smocar é tão ruim assim. Não é tão ruim. Só que, por exemplo, a Clover ficando aqui, você impede do quê? Dos caras fazerem a play no banheiro junto, porque não vai ter ninguém olhando no meio. O cara pode entrar de graça. Ela tá jogando aqui só pra smocar. Tipo, ah, tem B, vou smocar e vou somar. Ah, tem A, vou smocar e vou somar. Só que, às vezes, vale mais a pena o quê? Ela jogar de uma posição que ela consiga pegar info também. Ela ser mais um no mapa do que ficar na base só pra jogar smoke, tá ligado? Vou smocar a banheira, vou smocar a banheira. Você tá louco. Entrou meia agora, stunou de volta, segurou a galera. Beleza. Boa. Beleza. Dez bala carregando. É, mais baladinho, mais baladinho. Só tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Não, de faca na mão, que é isso, caralho? Tem mais baladinho. Meu Deus, como é que ele tá vivo? Sempre segura o máximo e o stun no bridge? Não, o stun no bridge é quanto mais tu segura, mais longe ele vai. Às vezes, se tu quer stunar só o comecinho aqui, parar o rush, tu não vai segurar tudo por tanto tempo. Banheiro. Tá, espera aí. Cuidado, Neuba, ali. Vira em cima, porra. Você viu a cabecinha, você viu? Baladinho. Banga beiradinha, bro. Chegando! Beleza, olha ele, olha ele, mano. Eu vou botar agora, botar agora, botar agora, botar agora. Eu vou botar do banheiro, você ouviu, Nóia. Só agora, só porra. Nossa, o que que você tá fazendo? Mano, que isso, velho? Estunou um amigo, velho. Cara, ele de bridge, ele tá muito duro, mano. Pra um cara que é main reina e tá jogando de bridge, que é um iniciador mais agressivo, ele tá duraço jogando, velho. Ó, já vi o meio e estuna, boa. Aí, ó, pegou a informação, estunou. Já que passou, já que passou. Meu marido fez uma casa. Nossa, o banheiro, nosso banheiro. Eu tô mirando o banheiro. Caralho, farpas. André, ele dá muito dedão, cara. Ele dá muito dedão, cara. Não passou. Taladinho, taladinho. Não precisa o taladinho. Por que que não é tão bom ele o taladinho? Geral sabe aqui que o stun do Valorante é uma bosta, né? Então não vale a pena ele o taladinho agora, porque eu nem vi se ele apertou o TAB pra eu ver se era eco dos caras. Mas pra gente estar jogando o TADA, eu chuto que os caras deviam estar meio forçados. Ali, já que os caras ganharam o Aladinho, deixa o Aladinho pros caras, mano. Não tem problema. Joga de longe. Estão com umas armas melhores pra atirar de longe. A ult aqui seria bom o quê? Caso ele quisesse garantir o round. Tá 5v3. Puta porra. Puta, dois, puta, puta. Ele comeu. Ah, tem mais um, mais um. Agora tava um 5v3. Vai virar um 2x2, porque a Clover já tá morta. Mandou 3 reais. Poderia mandar um salve pro meu irmão Mateus. Ele não pode mais jogar Valorante porque quebrou a mão muito boa. Muito bom, velho. É muito bom isso daí, né, velho? É muito burro, né, velho? Sei lá, velho. Vou smoker, ó. Tá, banheiro, banheiro, banheiro. Smokei. Na minha cabeça valia a pena, mano. Na minha cabeça valia a pena pra mim, mas sei lá. O que eu queria fazer é um batalhão. Porque... Não, é porque o domínio... Ó, porque se liga, eu tinha... Eu vi... Ganharam um round, mas vocês viram como dificultou, né, mano? Tava um round de 5v3. Na moral, virou um 2v2, velho. Agora nós vamos prestar atenção no quê? No que que o duo dele tá falando pra nós tentar desvendar o cérebro do diamante, mano. Eu vi dois caras... Eu vi dois caras no Aladim. Aí eu... Eu falei assim, mano, se a gente pegar o domínio do Aladim, é um lugar a menos pra olhar. É isso, mano. Tentou dominar o espaço pra ter um lugar a menos pra olhar. Ele tá com o pensamento na moral. Só que ele não pensou no caso que eu falei, que é o ult do Breach, é podre. E tu vai lutar um cara pra atirar nele de perto e tu vai morrer, mano. Nossa, passou de faca na mão pulando, Deus do livro. Aí não. Cole, reinado! É isso que eu falo do som, mano. Olha o negócio do Gecko caindo do lado dele, dá pra ouvir. Vocês ouviram, né? Pelo amor de Deus, vocês ouviram o negócio caindo do lado dele, mano? Eu sempre falo pra vocês, mano. Grava o som das coisas. Cuidado da Clover? Ele tomou as duas, né? Ele tomou a bolota da Clover e caiu no poço do Gecko, mano. Foca na bola da Clover chegando, estourando nele. Aí ficou lá ele. Aí ficou estranho. Mas a parada é ouvir o som da skill da Clover chegando, mano. Aí dá um exercício. Ah, eu queria tentar fazer uma batida, velho. Se costuma aqui pra mim, banheiro, velho. Caralho, a primeira vez, mano? Vamos fazer uma batida? Na moral? Pô, demorou 11 rounds pra os caras começarem a fazer uma play junto, mano. Ah, rápido, rápido, rápido. Estou lá pro Cypher? Caralho, que demora, rei. Ó, aqui é uma parada que é difícil vocês tentarem fazer, porque são meio duros jogando ainda, né? Vocês estavam com a ideia de fazer uma play no banheiro. Mas o teu teammate falou, rápida, meio. Ah, rápido, rápido, rápido. Quando o cara fala, tá sendo rápido aqui, mano. Você ignora o que você tá fazendo. Ainda mais porque você é um breach. Vira rápido e estuna pra ajudar teu amigo. Tá ligado? Pode dar lá rápido. Ele demorou muito pra estunar pro Cypher. Se ele consegue estunar mais rápido, você passa aí a vivo, mano. Matei, meu Deus. Cada um matava sempre. Tá ligado? Então não deixa ele pegar a porta a ver. Beleza. Manho. Ué, cancelou? Oxi, o cara cancelou. Esse pode voltar a ver. Não, tem a... Tagou, agora você espera. Tem duas bang e um socão ainda. Quando tu... Ó, tipo, isso aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Esse cara ganhou o pixel do banheiro. O que é ganhar o pixel? É você botar a mira no lugar, tu conseguir ficar mirado. Pra tu ser aqui, o cara vai ter que aparecer na tua mira, né? Tu dá o tiro e vaza. Aí, o que que rola? Tagou o cara do banheiro, ficou vivo, fechou a mira. Nice, mano. Nice, nice. Agora, pra ele botar a mira de novo, ele pode tacar a bang por cima aqui, mano. Pro cara vazar, aí tu põe a mira de novo, mano. Você não vai botar a mira agora com o cara cravado em você. Porque você não pode dar merda. Tu vai querer confiar na tua mira. Aí, ele deu a sorte da gente ter fechado a mira, mas ele errou o tiro quando o cara voltou, mano. Que? Que isso? Caralho. Não, o Sova não pode ir rápido. Sova também. Ele pode voltar, tá, Sova? Ele pode voltar. Não volta ao tempo, velho. Não volta ao bom. Pode jogar aí, Closso. O Sova pode... Aqui, o Sova tá mandando muito, tá? De não correr. Porque ele sabe que ele não precisa jogar rápido. Porque ele, de certa forma, tá marotado, tá ligado? Ele tá marotado. O Teamer não vai imaginar que ele tá costas aqui. Na tua cabeça. Você acha que você tá marotado? Confia na tua intuição, mano. Não precisa porque o cara pegou o TP e saiu plantar correndo. Tu vai sair correndo também, mano. Direita, Sova. Ah, mas daí... Boa, boa, galera. Ainda bem que o Teamer é pior ainda, velho. 6x6, mano. Quero ver esse ataque aí qual é, mano. Vem a B. Vem lá. Desculpa. Aqui ele mandou bem. Segurou o stun no Ruka pra pegar e stunar o Ruka inteiro pro time dele entrar, mano. Nice. Até o level 7 é o melhor jogo do mundo. Tá? Comeu, comeu, comeu o 7. Aí é escalão inteiro. Tipo, os caras tem controlador, que é a Clovey. Cadê a outra smoke do boneco? Não tem, mano? Tipo, ele smokeou só a base. Ele não smokeou. É em lab, mano. Renovou a cage, cara. Só você tem vida, Sova. A smoke na base com a cage. Bom demais. E o Sova pronto pra querer entregar o round. Avançou o lab e não sabe a hora de parar. Ó, no começo do round. Olha aqui, ó. Matou o Chamber. Ó lá, ele não para. Ele vai. E foi embora. Sova tá bem, Sova tá bem, Sova tá bem. Foi embora. Agora tu pensa. Se tá num 3x1, você é o único cara que tem vida. Tá errado ele ganhar o lab aqui todo pra pegar a informação mais adiantada? Não tá errado. A questão é o quê? Você ganhou o lab e tu avançou mais. Tu quis ser ousado, né? Seu ousadinho. Só que você, seu imbecil, você não parou de avançar. Se ele ficasse parado aqui, estaria bom, mano. Porque sabe qual é? Se ele começar a pinar igual um verme, ele consegue pegar o cover. Agora ele tá no meio do corredor, mano. O que ele tá numa posição agora é que, tipo assim, ou ele mata ou ele morre, velho. Ele deu, tipo, 3 passos pra frente que esse par vai custar o round. Meu Deus. Fica aí, Sérgio. Fica aí. Fecha, 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 fecha. 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 É só esperar o Cypher jogar Matou, agora vai Você já ouviu o cara atrás e você A Clover não consegue smocar Nossa, fechado é pouco Tem que plantar fechado Não tem como ele não plantar fechado aqui O CT não tá smocado O cara já pegou o TP atrás dele Não consegue plantar pra lá Vai ter que plantar fechado, acabou Abriu e toma Fecha a mira, fecha a mira 120, 120, um tiro Eu tinha que ter calado a boca e deixar os caras jogar Eu tô morto, porra Cara, mas tipo Olha a ideia Quando você tá de ataque e tu plantou a bomba A tua ideia, mano É você ganhar tempo Ela smocou o cara Nice, smocou o cara Tu já tá ganhando tempo Porque o cara precisa furar smoke Pra ver qual é A C4 tá na metade, tá ligado? Vai pra base, mano Espera o cara chegar no bomba Ele tem que clicar tudo O cara vai clicar na bomba Aí depois joga, mano Tava 120 aí no cara falou Não, 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 não Tem que ser o C4 tá ligado Banheiro Não, burro Cara, qual é a chance maior de você matar um cara? É tacando a luzinha nele ou botando a arma na mão? Ah, dá certo porque os caras são podres, mano Ó, caiu na parada Banheiro E ele vem igual louco Tipo, quando vocês avançam costas e vocês caem no fio do Cypher Vocês vão imaginar que alguém vai vir marcar vocês Só que você não sabe aonde o cara vai tá Só que, tipo assim, a Clovey O Breach sabia onde é que ela tava Ele ouviu ela correndo E era pra ele tacar com a arma na mão E a Clovey, ela veio igual um tanque de guerra, mano Ela não tá nem aí, velho Tá ligado? Aí ele taca a bomba na mão Ele bombou, o cara já passou na bomba E ela pinou tudo, velho Ele não tá nem aí, mano Ele tem stun Agora é o quê? O cara clicou na bomba e você stun, né? Stun e bug até hoje, tá? Aqui ele cagou Ai, eu tô cego pra caralho Ah, mas daí a raise não dá Só fecha, não dá tempo Ah, mas daí a raise não dá Ah, mas o duo dele é muito ruim, mano Mas aqui ele errou numa parada aqui Que, ó, quer ver, ó É na hora que ele vai stunar Aqui, ó Ele taca o stun, tipo, exatamente em cima da bomba Nada mais Aqui ele largou Tá vendo que o stun pegou a bomba inteira Mas não pegou pra trás, mano? Isso aqui é a parada que eu falei Tipo assim, quanto mais tu carrega o stun no bridge Mais longe ele vai Então, tipo assim Aqui, mano Você pode pensar o quê? O cara vai clicar e vai sair Então tu quer pegar uma área maior Um pouco maior do que só a bomba Porque o cara não vai estar ali, tá ligado? Tu desconfia um pouco dessa parada, tá ligado? Então quando tu vai stunar o cara pra atirar do clique Tu tenta passar um pouco da bomba Tipo assim, o cara clicou e foi pra trás, tá ligado? Se o cara clicou e foi pra trás Tu consegue... O teu stun pega ele ainda Senão é muito fácil pro cara sair, mano Ele pode stunar o banheiro agora pra abrir a mira Beleza Ouviu o cara caindo, Nilba Tem todas as skills Usa alguma coisa Ladinho Ladinho Ele comeu o bombe Mano, tipo aí que tá Ele ouviu o cara banheiro Ficou parado na mira Confiou na mira Ele ouviu o cara caindo do céu E correndo pra cima dele Não usou nada também Mano, tem que ser mais reativo, velho Tem que ser mais reativo no som, mano O som dos caras correndo Caindo Fazendo alguma coisa Tacas parada, velho O bridge é spamação, mano O bridge vai ultar Eu vou smocar as duas Nossa, mas ele vai ultar daqui de trás Não Se ele quer começar da direita Ele consegue Primeira coisa Estunar reto aqui Pra você impedir O cara que tá avançado Passar pra esquerda Tu começa estunando Então você clina Essa parte aqui Aí da caixa Tu consegue ultar pra direita Tá ligado? Da caixa aqui do meio Tu consegue ultar pra lá Que vai pegar atrás do bombe E tal a porra toda Não, isso que eu... Olha lá, olha lá Foda-se Booster, velho O plant tem que ser colado Num caminhão, cara Num planta aberta assim, não, velho Porque o plant tava errado Porque aquele plant, mano Quando você tá entrando no ar Num jogo melhor, né Num jogo mais alto nível Vai tá smocado aqui e aqui Se tudo der certo Tu vai empurrar os caras Pra trás do smoke Vai tacar banga Vai tacar spot, stun Foda-se Aí tu vai querer plantar Você plantando aberto Tu dá muito espaço Pros caras que tão atrás do bombe Não precisar avançar tanto na smoke Pra tentar te matar, velho E até atrás do bombe Ele consegue entrativar aqui, mano Se você tá plantando aqui no default Pro cara tentar te matar Ele tem que ou furar a smoke Se tiver smocado certo Ou ele tem que ficar muito... Ele ficar exposto demais Pra tentar te matar, velho Fora que se você plantar no default Se você tiver alguém que faz pixel Sei lá, um brimstone O cara tem pixel padrão Pra tacar na fita Você plantando colado no caminhão Tipo essa parte da bomba aqui Meio que, sei lá Tu tira um terço aqui Da área dela do defuse Se tu plantar ela colado no caminhão Um terço da área do defuse Ela não existe Vai ficar pra dentro do caminhão Então é menos área Pro cara defusar Começou stunando Pra tirar o pique O solo errou o spot de novo Mano, isso aqui é muita coisa, cara É muita coisa no fundo Pra atirar um cara Que supostamente estaria aqui, mano Cuidado, acho que ele tá admirando mais longe Tá admirando mais longe Ó, o tobedronou e esperou God Ó, na direita O cara acabou de atirar de Phantom Da direita Taca o socão, porra Boa Aberto, aberto, guys Cobra 80 nele Boa CT, CT Travou o Cypher na bomba quase Costas, vamos Cara, o áudio dele é podre O cara pegou o TP Ele foi stunar lá no TP Tipo, 4 segundos depois, mano O cara tá vindo já, véi Demora do caralho, véi Vira a sova Bota a mirimba Um banheiro, tá? Ele vai com o pau sova, mano Um banheiro, tá? Tira a cara aqui Tá aberto pro céu Tá aberto pra base Nice, guys Boa Que telas Tá bom, mano Tá bom, tá bom A warrior You can't stop me You can't stop me now Yeah, I will always be a warrior You can't lock me You can't lock me down I will not lay down my arms Ready to be covered You can't stop me now You can't stop me now